Nós estamos colocando uma barreira sanitária, essa barreira está em funcionamento. Nós vamos ter um monitoramento mais grave, mais duro nos próximos dias. Por quê? Porque o estado do Maranhão está aumentando muito a quantidade de caldo. Por exemplo, a cidade de São Luís tem nove vezes mais óbvios que a cidade de Terezinha. O estado do Maranhão também está explodindo a quantidade de óbvios. Então, falta de deficiência e está em lockdown. Então, é importante que a gente possa fazer uma, junto com o Rio Parnaíba, fazer uma barreira para que o vírus não venha na mesma intensidade que o estado do Rio Parnaíba. E é bom saber que lá no Maranhão, toda a rede assistencial do governo do estado vai ser suficiente para cuidar do povo maranhense. Então, nós vamos fazer essas barreiras para buscar evitar essa vinda indivíduo da Terezinha. Já que lá tem tanta assistência, a gente vai colocar uma barreira para que nós não tenhamos que atender sem necessidade o maranhense. Não digo mais ainda. Nós, nesse processo todo, nós temos a pactuação com 17 municípios. E, através do SUS, como foi bem destacado, existe a solidariedade dos municípios. E essa solidariedade foi pactuada com 17 municípios. Em relação a esses municípios, nós vamos respeitar a pactuação e os pacientes poderão vir devidamente regulados. Poderá haver demanda espontânea, como esses aqui tem cinco casos já testemunhados. Só queria encerrar a função bem rápido.